Fala pessoal, eu sou a Ruda Efraim e esse é o canal Fala Ruda, hein? Não me diga! E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. O pastor Rafael Nery, da Igreja Família da Graça, no podcast Podzé, tocou em assuntos muito polêmicos, muito polêmicos. Nós vamos comentar aqui a fala do pastor, a fala da pessoa que estava debatendo com ele. E eu quero pedir pra você, ó, já se inscreve no canal, assista o vídeo até o final, cara. Assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai criar uma opinião, vai mexer com você esse vídeo, hein? Deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like também e vamos ao vídeo, hein? Essas pessoas são então o quê? Marginalizadas da sociedade? O que é que o senhor pensa dessa comunidade? O senhor não acha que existe amor entre homens, amor entre mulheres, ou amor só entre homem e mulher? O senhor não acredita no amor da diversidade? Eu acho que você misturou duas coisas aí, Zé. Existe uma coisa que são os gays e existe o movimento LGBT. São duas coisas completamente distintas na minha perspectiva. Os gays são seres humanos aos quais Deus ama e quer que eles sejam salvos. Certo. O movimento LGBT, na minha perspectiva, não tem contribuição nenhuma, nem mesmo para os gays. É a minha opinião. E a sua opinião, Rafael? Em relação a tudo, não só isso. A posição da mulher em casa. Vamos começar. Eu acho o seguinte, desde o início aqui eu tenho percebido que o pastor tem falado e sempre colocado, é a minha opinião, né? Tendo a consciência de que isso reflete o pensamento e a mentalidade de um grupo específico. Nunca, o senhor tem falado pela sociedade, sempre falado a minha opinião. Eu tenho a minha opinião. Eu, que tenho um lugar de fala, como homem gay, acho que o segmento LGBTQIA+, assim como o feminismo, tem responsabilidade por vários avanços nessa pauta, inclusive de salvar vidas. A gente morre muito, pastor. Aqui no Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Menos de 30 anos. Imagina se eu tenho um filho que o senhor sabe que pode morrer até chegar aos 30. É difícil. E a religião tem uma contribuição muito forte, muito dura e pesada contra essa comunidade. Eu respeito o senhor a presença aqui como convidado, mas discordo de boa parte dessas falas. Eu acho que o debate, ele é salutar, saudável, mas por vezes o proselitismo religioso, ele mata, né? Esse discurso que a princípio se traveste de opinião, muitas vezes toma um caminho criminoso, né? Homofobia é crime, transfobia também. E aí eu queria emendar esse assunto com uma pergunta sobre a PL das fake news, né? Que tomou uma proporção grande no congresso há pouco tempo e que fala justamente sobre isso, né? Líderes evangélicos, igrejas que fizerem transmissões, isso de acordo com o texto, né? Se tiverem opiniões transfóbicas, homofóbicas, podem ser punidos, né? O senhor acha o quê? Que é opinião ou que é crime? O que é que o senhor defende? Ter a opinião de dizer que ser gay é errado, que Jesus salva uma pessoa gay, que a pessoa gay precisa de uma salvação. Isso é opinião ou é crime? Eu acho que opinião é uma palavra que eu evito usar. Porque essa avalição opinativa das pessoas vem de uma tara, uma sanha, por se posicionarem sobre absolutamente tudo na internet. Eu não acho que isso seja bom para a sociedade alguma. Quando as pessoas dizem assim, eu quero dar a minha opinião. E hoje as pessoas querem dar opinião sobre tudo. Eu acho que quando eu olho para a palavra de Deus, na qual eu creio, eu entendo certas coisas e eu tenho fé na palavra de Deus. E existem direcionamentos ali que apontam para certas práticas, na minha interpretação e de outras pessoas, como práticas pecaminosas. Eu sei dos perigos que ocorram por isso. Eu sei que amanhã ou depois eu posso ser preso por isso. Não acho que isso seja correto. Mas a verdade é que eu creio na palavra de Deus e eu sei que ela diz certas coisas que me botam em risco. Você fala que a religião mata pessoas e eu acredito nisso. A religião foi utilizada por pessoas perversas ao longo da história para mata pessoas que Jesus não mataaria. Na minha congregação existem alguns jovens que se dizem homossexuais. E eles continuam lá ao longo de alguns anos. E eles perguntam a minha opinião e eu os aconselho como pastor, de acordo com a fé cristã, como eu a entendo. Como homem limitado, que tem certas limitações e que não enxerga a perfeição de tudo que existe, nem é dono da verdade. Mas eu quero que você entenda, Rafa, que para mim, um debate de fé, quando eu vejo uma pessoa praticando algo que para mim é pecado, para a minha mente como cristão, como pregador do evangelho, eu estou vendo uma pessoa que está indo por um caminho que, segundo a palavra de Deus, vai conduzi-la a um final ruim. Então eu não posso ficar parado. Seria como você ver uma casa pegando fogo com pessoas dormindo e não as alertar. Eu prefiro ser preso por falar a verdade, na tentativa de salvá-las de acordo com a minha fé, do que não fazer absolutamente nada. Eu sei que o Brasil está caminhando por uma situação em que, na minha perspectiva, cristãos serão presos por pregar a verdade. E eu estou disposto a passar por isso em nome do meu Senhor Jesus. Como você viu, cara, o pastor Rafael Nery foi muito incisivo ao dizer que o movimento do arco-íris, entendeu? O movimento que tem aquelas siglas enormes e no final tem o mais, sabe o que eu estou falando? Então, não representa os homossexuais, né? E o que muitos homossexuais, muitas pessoas que são gays, né? Se levantam e falam que não se sentem representadas pelo movimento que milita, entende? E o engraçado é que o debatente, ele começa a falar, ele fala assim, olha, o Brasil é o país que mais mata trans. Só que ele não diz como, hein? Aqui em Brasília, há um tempo atrás, que foi divulgado, porque existem muitos outros casos que não são divulgados pela mídia, hein? E teve até repercussão nacional de dois travestis que mataram um terceiro travesti, porque esse travesti era muito mais bonito que as outras duas. E eles mataram a facadas, a pessoa correu, entrou dentro de uma agência de correios, de uma agência, olha, de um depósito dos correios, e foi assassinada brutalmente. E as pessoas e os assassinos, que eram trans, ainda fizeram piada no Facebook e, nossa, foi uma repercussão terrível. Então, eles não contabilizam, eles não contam que existe muito crime, muito, né? Entre os próprios trans, entre os próprios travestis, que muitos deles são envolvidos. Muitos, não estou dizendo todos, hein? Não estou dizendo todos, mas muitos travestis que se prostituem nas ruas cometem muitos crimes, né? E isso é fato, gente. Trans, travesti, hétero, branco, preto, pessoas cometem crimes. São todas? Não, mas cometem também. Mas só que isso parece que não é contabilizado pelo movimento. Acorda, cara! E aí ele faz uma pergunta a respeito da PL, né? E ele fala assim, você quer colocar o pastor numa situação difícil, né? Porque a PL quer incriminar os pastores que pregarem a palavra, falando que a homossexualidade é pecado, ok? E que Jesus pode salvar os gays. Olha o absurdo que estamos vivendo. Os pastores, vai chegar um tempo que não podem mais pregar a palavra, porque se ele pregar que a homossexualidade é pecado, é crime, é homofobia. Se ele pregar, não é dar opinião, hein? Se ele estiver dentro de um ambiente de culto, e ele estiver pregando, falando sobre pecado, que só Jesus salva, e que Jesus salva os gays, porque eu quero deixar bem claro pra você uma coisa, querido. Na teologia cristã, toda divindade que não é a divindade da religião cristã, que não é ou Deus Pai, ou Jesus, ou Espírito Santo, que fazem parte da trindade, que é assim como creem os cristãos e como eu creio, toda divindade que não é essa divindade é chamada de demônio. Entende? Então, esse é um ponto. A outra coisa, salvação só existe no cristianismo, na fé cristã. Jesus salva. Entende? Então, Jesus é a salvação, é o caminho, a verdade, a vida. É nisso que os cristãos acreditam, e é isso que eles têm que pregar. Jesus salva. Então, ele quer dizer que... Porque é errado dizer que Jesus salva um gay. Não, Jesus salva o gay, Jesus salva o preto, a amarela, o azul, eu. Jesus salva as pessoas que vão até ele, e se arrependem, e tem uma transformação de vida. E aí, ele faz esse argumento, né? Ah, porque isso é crime, né? Porque é crime. Homofobia é crime. Transfobia é crime. Então, eles querem dizer que, se um pastor, se o seu pastor da igreja local, sabe aquele pastorzinho simples do interior, falar, gente, ser homossexual é pecado. Mas se o homossexual aceitar Jesus, ele está salvo. Esse pastor vai ser preso. Porque essa é a visão do movimento. Não, nada a ver, irmão. E eu reitero, eu concordo plenamente com a fala do pastor. O movimento, ele não representa, na sua totalidade, os homossexuais, cara. Muitos deles. A Nanny People, no podcast Inteligência Limitada, dá o seu posicionamento, não só nesse podcast, como também em vários canais e programas de televisão. Ela fala que saiu, que se desligou desse movimento, porque ela viu muita coisa errada. Inclusive, sabe? Inclusive isso. Todo ano era produzida uma bandeira que, segundo ela, custava milhares de reais, tipo, 8 mil reais uma bandeira, 2 mil reais uma bandeira. Eu não lembro o valor especificamente que ela fala. E no outro ano, a bandeira sumia. E aí tinha que fazer de novo. Ela falou, gente, pra onde é que tá indo esse dinheiro? Cadê a ajuda? As trans? E não tem. É mais barulho do que ajuda. Então, segundo muitos, muitos, segundo muitos homossexuais. Amém? Eu quero pedir pra você aqui, deixa a sua opinião, cara. Você acha que é errado um pastor pregar a palavra, os textos que dizem que a homossexualidade é pecado, ou que Jesus pode salvar o gay? Você acredita nisso? Deixa aqui o seu comentário, porque a sua opinião pra gente é muito importante. Você acha também que o pastor está errado em falar que o movimento não representa os homossexuais? Me diz aí. Mas eu quero pedir pra você agora, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sino de notificações, e até o próximo vídeo, hein? Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal,